O diagnóstico é primariamente clínico, então através de uma história clínica bem feita, através de um exame físico bem feito, o médico pode sim suspeitar de lúpus. E aí, suspeitando essa doença, ele solicita alguns exames complementares, alguns exames de sangue mesmo. Só que esses exames de sangue, a gente costuma brincar de que eles não são definidores de nada, porque se vier negativo, em uma clínica muito sugestiva, ainda assim vai ser fechado o diagnóstico de lúpus, mesmo que os exames estiverem negativos. E pacientes com exames positivos nem sempre são lúpus. Então o exame, na verdade, é só um raciocínio clínico do médico para poder ele conseguir definir melhor a patologia. O tratamento geralmente é feito com drogas que vão diminuir a imunidade da pessoa, ao ponto de ela parar de atacar o próprio corpo. É um tratamento prolongado, existe pelo SUS, e existem também várias linhas de tratamento dependendo da gravidade do paciente. Então tem pacientes que já têm comprometimento, por exemplo, renal, já têm comprometimento de pele. Os tratamentos mudam de acordo com a manifestação do lúpus. Mas basicamente esse é o fundamento. Você dá uma medicação que diminua a imunidade para que o seu corpo não fique atacando o próprio corpo. O lúpus tem um controle, ele deve ser feito com o médico reumatologista. E aí a gente realmente acompanha, dependendo da periodicidade do caso, de seis em seis meses, de um em um ano. Então depende muito também da gravidade da doença. Mas geralmente o médico reumatologista define isso com o paciente. É um acompanhamento permanente, porque é uma doença crônica. Não é uma doença tão incapacitante, mas é uma doença que deve se tomar cuidado, porque ela sim pode se tornar incapacitante geralmente de acordo com o acometimento. Por exemplo, quem tem uma nefrite lúpica, ou seja, uma doença de inflamação renal em que o corpo está atacando o próprio rim por conta do lúpus, ele pode evoluir sim para uma hemodiálise, por exemplo. Então depende muito da manifestação e também dos cuidados do paciente, também desse acompanhamento médico rigoroso. Porque dependendo da sua manifestação, você pode sim evoluir para um quadro incapacitante. Mas a maioria das pessoas que vivem com lúpus vivem muito bem.